E aí galera, sou Aide Rasa chegando aqui pra ensinar a vocês mais um tutorial de instalação de videogame aí de estratégia muito bom, estratégia de guerra voltada para a 2ª Guerra Mundial. O primeiro passo é vocês criarem uma pasta em qualquer local do seu computador, copiar todos os arquivos dos dois DVDs e colar dentro dessa pasta que você criou. Beleza, feito isso aí ó, copiar todos os arquivos dos dois DVDs e colar dentro da pasta, feito isso, vocês executam esse arquivo aqui, Steam Backup, lembrando que é copiar os arquivos, não reportar e colar, é copiar os arquivos e colar, beleza? Depois vocês aproveitem esse arquivo aqui, Steam Backup. Aqui eles vão, nessa tela aqui, vai aparecer pra você informar o local da instalação do jogo. Eu, no meu caso, eu instalei aqui, estou instalando o jogo, a minha unidade F, modelo local. Criei uma pasta com o nome do jogo, aqui, e vou apertar OK, e o jogo vai ser instalado aqui. Se vocês não quiserem que o jogo seja instalado aqui, porque são unidade F, é outro HD meu, certo? É um HD que eu uso, um HD espravo, beleza? Aí vocês, se não tiverem aí, quiserem que ele seja instalado na pasta 1DLT, que é só basta apertar OK, beleza? Que ele vai começar a instalação. Aqui ó, agora é só esperar aí um tempo, aguardar uns 15 a 20 minutos, que é o tempo que leva que o jogo seja instalado, como vocês estão vendo aí, beleza? Enquanto isso, vão curtindo aí essa musicazinha aí, porque essa música aí não tem como tirar não, é a música da instalação mesmo, beleza? Porém, tem uma música de fundo aí tocando, mas não vai ficar muito visível não, só se... beleza? Escutam aí um pouquinho aí. Aqui galera, ele vai e volta, porque ele está recolhendo as informações dos arquivos pra instalação do jogo, como vocês estão vendo. Esse aqui vai pra frente e volta pra trás, esse aqui só vai pra frente, tranquilo? E aí, ainda estamos aqui a instalação. É um pouco demorada a instalação do jogo, mas pra quem gosta do estilo de jogo, vale a pena. É um jogo bonito e bem trabalhado, tanto nos projetos dos veículos de combate e aeronaves, como em gráficos. Vale a pena conferir esse jogo, beleza? Ae galera, aparecerá essa mensagem aqui no final da instalação. Pra aparecer, basta apertar OK, que é o termino da instalação. Pronto, apertou OK. Vocês agora, vai ter que craquear o jogo. Pra poder jogar. Pra craquear, vocês entram dentro dessa parte aqui, chamada Crack. Beleza? Copia todos esses três arquivos que vocês estão vendo. Beleza? Copia os três. Copia esses três arquivos. E cola... Da onde o jogo foi instalado. A outra maneira faz o fenômeno da de F, no caixa mesmo. Tá aqui ela. Olha lá, ela dentro da caixa. Aqui ó. Olha aqui dentro da caixa principal onde o jogo foi instalado. Aqui vocês aceitam. Copia e substituir. Os arquivos. Beleza? Não optem por copiar, mas manter os dois arquivos. E nem não copiar. Vocês tem que ter uma primeira opção. Copiar e substituir. Pra que o jogo dê certo. Beleza? 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 E agora vocês podem vir aqui nesse arquivo aqui. Use. E executar ele. Ou enviar ele pra área de trabalho. Pra ter um atalho na sua área de trabalho. Pra facilitar na hora de abrir o jogo. É isso aí galera. Mais um tutorial aí quente. Feito por Swide Hassan e Swide Gaze. Pra você que tem dificuldade em instalar jogos. Beleza? Valeu. E até a próxima.